Apresentamos o Holt Fire, o primeiro retardante de incêndios biodegradável, atóxico e que não interfere ou compromete a fauna e a flora. Produto desenvolvido pela Start Química. Testado e aprovado pelos principais órgãos públicos de combate a incêndio, o Holt Fire possui validade de 24 meses em sua embalagem original e de um mês após diluído e pode ser utilizado tanto no aceiro frio quanto no combate direto ao incêndio. O Holt Fire economiza água e tempo no combate aos incêndios, pois triplica a capacidade da água na extinção das chamas. Vantagens e benefícios. O Holt Fire não contamina os lençóis freáticos. 100% biodegradável. Não contém amônia e nem sulfato de amônia. Age por resfriamento e não por reação química. Produto com alta higroscopia, ou seja, alta absorção de água. Diminui custos com a securitização da lavoura. Evita multas por incêndios. Não contém metais pesados. Por ser muito concentrado, o Holt Fire é um investimento de baixo custo quando comparado ao elevado prejuízo pelas queimadas. Para utilizar o Holt Fire, deve ser identificado o tipo de vegetação, o equipamento disponível e a severidade do fogo. Existem diferentes tipos de vegetação, entre elas, vegetação rasteira, vegetação densa e copa das árvores. A aplicação do Holt Fire pode ser realizada utilizando vários equipamentos. Bomba costal, kit combate, caminhões pipa ou aviões direcionados. O Holt Fire pode ser preparado em pré-cauda nos caminhões e tanques pipa. Na identificação da severidade do fogo, deve-se verificar se é um fogo baixo ou alto, inicial ou intenso. Após realizar a identificação do incêndio, é feita a preparação do Holt Fire da seguinte forma. Processo de preparação terrestre. Retire as embalagens plásticas com Holt Fire e coloque em uma superfície reta. As embalagens plásticas devem ser movimentadas a fim de criar uma mistura homogênea entre a parte líquida e a parte sólida. A diluição padrão e para cana-de-açúcar é de 1%, ou seja, 1% de produto para 99% de água. Ou então, 10 litros de Holt Fire para 1.000 litros de água. No caso de mata fechada, cerrado, milho ou algodão seco, devemos utilizar 1,2 litros de Holt Fire para 100 litros de água. Ou 12 litros de Holt Fire para 1.000 litros de água. Processo de preparação aérea. Retire as embalagens das caixas e coloque em uma superfície reta. As diluições do processo aéreo são as seguintes. 1,5% de Holt Fire e 98,5% de água. Ou seja, 1,5 litros de Holt Fire para 100 litros de água. Ou 15 litros de Holt Fire para 1.000 litros de água. O Holt Fire deve ser preparado em um misturador externo para criar uma mistura homogênea entre a parte sólida e a líquida. Antes de serem colocados nos reservatórios dos aviões. Área de cobertura. Com 1.000 litros de solução de Holt Fire, é possível aplicar em 166 metros lineares de aceiro, com 5 metros de largura. Importante! Nunca utilize água salgada, pois pode comprometer o rendimento do Holt Fire. Atenção! Durante a preparação da solução, a mangueira deve estar posicionada no meio do tanque, para melhor movimentação e diluição. A aplicação do Holt Fire na vegetação deve ser uniforme na base e também no alto, para não deixar espaço para o fogo passar para outro lado. O Holt Fire possui o melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Mais um produto da Start Química. Aplicação do Holt Fire. Obrigado.